E a ninja dançarina, o sol aí vem Tem os melhores amigos, a Mott e o Jay Se há problemas nós aparecemos e tudo está bem Com o poder do cristal, vamos brilhar tudo a arranjar Pelos amigos, pelos vizinhos Somos um, e Mott já somos um Sim, somos um Estás no aperto, nós estamos perto Somos um, e Mott já somos um Sim, somos Somos um, sim, somos coros E o de hoje, e Mott já